Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então às aulas de séries. Agora que a gente já entrou na introdução de séries, a gente vai falar um pouquinho basicamente das séries geométricas. Séries infinitas de uma maneira geral, mas séries geométricas começando agora. Tranquilo? Então vamos lá. Para a gente falar disso, a gente precisa introduzir alguns conceitos. Para falar de séries geométricas, basicamente, esse nome geométricas é interessante. A gente vai falar disso agora, mas basicamente, para a gente entender, a gente tem que lembrar o que é uma série e por que ela significa ser geométrica. Para quem sabe o que é isso aqui, essa figurinha é o Super Mario. Eu gosto muito do Super Mario, é um jogo que mexeu muito com a minha infância. E eu acho muito legal, mas eu achei legal mostrar ele aqui só para exemplificar o que acontece. Para quem não lembra, no Super Mario, quando você pegava um cogumelo, você aumentava de tamanho. Beleza? E quando a gente aumentava de tamanho, ou seja, a gente dobrava o tamanho, eu não sei bem se era dobrar, mas eu vou supor que seja dobrar o tamanho, tudo bem? Quando a gente pegava e era atingido por uma tartaruguinha, seja essa voadora, a gente diminuía de tamanho. Então, o fato é que a gente tinha uma situação no videogame em que a gente pegava um cogumelo e dobrava de tamanho e quando a gente era atingido por uma tartaruguinha, a gente caía metade do seu tamanho. O fato é que era dobrar ou cair a metade, basicamente isso. Beleza? Então, era muito simples de entender, eu dobrava o tamanho. Mas o que aconteceria se eu já estivesse no tamanho diferente ou tamanho dobrado e, consequentemente, pegasse um novo cogumelo? Eu dobraria de novo e assim por diante. Eu seria uma espécie de, eu ia dobrando o meu tamanho infinitamente. Beleza? Bom, o fato é também que a gente poderia medir isso, mas só para dar um exemplo aqui, nesse caso específico, nós dobramos de tamanho a cada vez que nós pegamos um cogumelo. Beleza? Então, o que acontece? Bom, isso é só um exemplo de como dobrar de tamanho, mas também tem o caso de a gente diminuir o seu tamanho à metade, ou seja, a gente diminui a metade ou multiplica por um meio quando a gente é atingido pela tartaruguinha. Beleza? Então, são dois exemplos bem simples e bem introdutórios, eu diria, para falar de séries geométricas, porque, basicamente, o que acontece quando a gente vai dobrando e dobrando de tamanho e vai somando tudo isso? A gente tende a infinito, porque o tamanho já tende a infinito, tá? Então, obviamente, a soma desses tamanhos também tende a infinito. O fato é que quando a gente vai somando esses caras, né, agora caindo a metade do tamanho, a gente não pode afirmar que vai para infinito. A gente está diminuindo o nosso tamanho e a soma é ainda uma questão que a gente não sabe como resolver, tá? E é por isso que a gente estuda séries, nesse caso específico, séries geométricas, tá bom? A gente vai chamar essa parte, seja o cogumelo ou seja a tartaruguinha, de coisas que dobram ou, na verdade, diminuem a metade, nesse caso específico, multiplicam por dois ou multiplicam por um meio, respectivamente, como a razão, tá? Essa razão que a gente via lá em progressões geométricas no ensino médio, a razão vai ser o que manda, tá, nas séries geométricas também. Tudo bem? Então, essa é a grande verdade. A gente também tem aquilo que a gente chama de termo inicial. Por exemplo, o primeiro Mario lá, o que começa o jogo, ele é bem pequenininho, para quem lembra do jogo, tá? E depois ele pode aumentar ou diminuir o seu tamanho, tá bom? A gente vai chamar de A1, ou depois, consequentemente, vocês vão ver que a gente vai chamar só de A, mas no primeiro momento eu vou chamar de A1, como sendo o primeiro termo dessa série, tá? E depois a gente vê o que acontece com os demais termos a partir desse A1, que é o termo inicial. Tudo bem? Então, é isso. O fato é que a gente está estudando aqui a soma infinita, ou seja, a gente está falando de séries, ou vai falar de séries infinitas, né? Série a gente viu em introdução no último aula, mas para falar de séries infinitas, a gente vai pegar e vai se perguntar o que acontece, né? Para onde tende o valor dessa soma infinita, começando com o termo igual a 1 e indo para infinito. A gente pode usar o símbolo S com o índice infinito, tá? Assim, mas o fato é que a gente tem sempre 1A1, ou o termo inicial, vezes a razão, tá? E essa razão vai ter que ser elevada a K menos 1. Isso supondo, claro, né, pessoal, que esse K começa em 1. Se a gente fizer K começando em 1, o primeiro termo vai dar R elevado a 1 menos 1, que vai dar R na zero, que vai dar 1 e vai sobrar só o A1. Por isso, esse K começa em 1. A gente podia usar K começando em zero e R na K, tá? Então, isso é só uma questão de ordem. A gente vai ver isso depois, tá? Mas o fato é que a gente está estudando, a gente quer saber para onde vai essa soma infinita, tá? Nesse caso específico, de uma razão que vai dobrando ali, a gente sabe que a soma vai para o infinito, porque o próprio termo já vai para o infinito, né? Tudo bem? Então, a gente expressa a série dessa forma como está aí. Tudo bem? Acontece que esse A1 está em todos os termos, né? Vamos só lembrar disso. Esse A1 é o Mário, pequenininho, né? E a razão, para nós, é o cogumelo. Vamos pensar dessa maneira. Bem simples, bem introdutória, tá? E, obviamente, a gente pode ir trocando aqui, como se todos os termos, né, obedecessem ou formassem o seu papel, tá? A gente sabe que o Mário com cogumelo vai ficar o dobro do tamanho, a gente sabe que o Mário com dois cogumelos vai ficar o dobro do dobro e, assim por diante, a gente vai tomando, né, essas ideias de como seriam essa soma. A gente já sabe que, nesse caso, vai para o infinito, beleza? Então, o que eu quero de vocês aqui que a gente entenda, tá? Então, a gente vai entender que, na verdade, essa razão vale dois, porque está dobrando o tamanho, né? E esse número dois vai tocar ali, ou vai simplesmente substituir o R, né, nesse caso específico, tá bom? Então, vamos lá. Vamos tentar estudar um pouquinho melhor essas séries agora, de uma maneira um pouquinho mais geral. Eu vou trocar o A1 por A, tá? Porque esse A está em todos os termos, ou seja, na verdade, a série geométrica, ela começa com um termo e esse termo aparece, mesmo que disfarçadamente, em todos os termos. Ou seja, o segundo termo, ele é o quê? Ele é o primeiro multiplicado pela razão. O terceiro termo é o segundo multiplicado pela razão, ou, se vocês preferirem, o primeiro multiplicado pela razão e depois pela razão de novo, né? Então, por isso que a razão sempre aparece com uma potência maior cada vez a partir do primeiro termo, né? E o primeiro termo está sozinho, no caso, é como se essa razão não tivesse sido multiplicada, né? Ou, se vocês preferirem lembrar que é R na 0, tanto faz, né? E depois R na 1, R na 2 e assim por diante. Aqui embaixo eu vou colocar uma série, tá? Que é a mesma série, representa a mesma série. A grande diferença é que ela começa em 0. Então, é aquilo que eu falei antes, tá? Ou K começa em 1 e a potência é K na menos 1, ou K começa em 0 e a potência é na K, tá? Isso é a potência da razão, tá? Tudo bem? Então, essas duas séries representam a mesma coisa, tá? Aquele índice K, ele está ali só para nos ajustar como a série começa, ou como ela deveria começar, para a gente entendê-la como uma série geométrica, tudo bem? E é isso que a gente vai fazer. Lembrando sempre que o A é o termo inicial e o R é a razão em ambos os casos. Isso facilita muito para a gente, quando a gente reconhecer isso, tá? A gente está com a faca e o queijo na mão para entender tudo, absolutamente tudo, de séries geométricas, tá bom? Então, olhando aqui para o primeiro caso, a gente vai dar alguns exemplos bem iniciais, tá? Por exemplo, se eu tenho uma série e eu estou somando ela, nesse caso 3 mais 3 meios mais 3 quartos, mais 3 oitavos e assim por diante infinitamente, a gente está falando especificamente da série que é 3 como termo inicial, que é 1 meio como razão e a gente pode expressar usando dessa maneira, usando a razão na potência K menos 1, começando a série em K. Ou eu poderia usar a mesma série, tudo igual, mesmo termo inicial, mesma razão, com a razão elevado a K e iniciando a série em K igual a 0, tá? Isso é uma questão de como vai vir no exercício, como a gente quer expressar, mas assim é a maneira correta. O que eu quero aqui é só mostrar que, nesse caso, a partir de uma soma que apresenta 4 termos, eu consigo entender que o primeiro termo é 3 e que sempre aparece o 3 em todos, exceto que ele está sempre sendo multiplicado por 1 meio em cada caso. Então, na primeira é só 3, depois é 3 vezes 1 meio, depois é 3 vezes 1 meio, vezes 1 meio, depois 3 vezes 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio e assim por diante, tá bom? Essa é a grande jogada de entender séries geométricas, tá? Onde, obviamente, como eu disse, 3 é o termo inicial e R e 1 meio, perdão, é a razão, a nossa razão R, fechou? Um outro exemplo aqui, se eu usar esta soma aqui, em que eu tenho 2, 8, 32, 128 e assim por diante, me parece claro, nesse caso, que se 2 é o termo inicial, o 8 é simplesmente o 2 vezes 4, assim como o 32 é o 8 vezes 4, assim, estou sempre multiplicando por 4. E eu consigo entender aqui, nesse caso, uma série, que o termo inicial é 2, tá? Que a razão é 4, nesse caso aqui eu usei especificamente elevado a K, e aí, portanto, eu tenho que colocar o índice K igual a 0 lá no começo, tá? Só para exemplificar o que são, o que é, assim, esses termos, beleza? Facinho, né? Só para a gente identificar, tá? Vou mais uma aqui para fechar, então aqui nós temos 7, depois 7 terços, depois 7 sobre 9 e assim por diante, claramente o termo inicial é 7, e 1 terço vem a ser a nossa razão, tá? Porque a gente está vendo ali que o segundo termo é vezes 1 terço, o terceiro termo é vezes 1 terço, vezes 1 terço e assim por diante, beleza? Tá bom, então só para voltar, essas duas séries que estão aqui representam a mesma coisa, uma começando em K igual a 1, outra começando em K igual a 0, tá? Cuida que atenta para a potência do R ali na razão ser um pouco diferente, fechou? Eu vou usar essa aqui só para mostrar uma coisinha para vocês, tá? É exatamente igual ao anterior, tá? De uma maneira geral, mas eu quero só salientar que esse a, ele pode aparecer do lado de fora do somatório, porque na verdade ele está sendo multiplicado por todos os termos, ou seja, ele aparece em todos os termos. Como se eu olhar do lado direito da igualdade, eu estou vendo que tem a em todos os termos, então eu também posso evidenciar. Então eu poderia dizer que isso aqui é a vezes 1 mais r mais r quadrado e assim por diante, tá? E a minha intenção aqui seria, poxa, quem é esse 1 mais r mais r quadrado e assim por diante, tá bom? Mas o fato é que esse termo inicial pode ser isolado, tá bom? A nossa soma infinita continua sendo aquela, né? Sempre foi, né? E eu vou expressar aqui a soma infinita, agora sem o somatório, só com essa, para facilitar uma conta muito simples que vocês já devem conhecer, mas de qualquer maneira é bom relembrar, tá? Nós temos aqui uma soma dos infinitos termos, ou a gente vai chamar isso como limite da soma, que é o que a gente quer saber, o que a gente quer estudar, né? E a gente pode aqui, só para tentar melhorar aqui a nossa compreensão, a gente pode pura e simplesmente reescrever isso aqui e pura e simplesmente também multiplicar por r dos dois lados, tá? Quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? A gente está pegando e multiplicando por r dos dois lados, aquele r multiplica tudo que está no lado direito e se distribui para cada termo, fazendo pura e simplesmente com que aumente uma potência de cada termo em r. Então, onde tinha r na 1, vira r na 2, onde tinha r na 2, vira r na 3, onde não tinha r, aparece um r, como no primeiro termo e assim por diante, tá? Então, a gente pode entender e reescrever isso aqui da seguinte maneira, tá? Eu vou só multiplicar por menos em ambos os lados, a gente pode fazer isso, tá? E agora, só lembrar que se eu parasse em algum termo que fosse k, eu sei que essa soma vai infinito, mas vamos supor que eu parasse no termo a vezes r na k. Na equação seguinte, eu teria parado no mesmo termo, mas como eu multipliquei por menos e também por r, vai aparecer um menos e vai aparecer um r na k mais 1, porque eu multipliquei por r, sempre um a mais, tá? E a gente olha para essas duas linhas que estão corretas e a gente vai fazer o seguinte, a gente só reordena elas, tá? Em situações que eu possa colocar a potência de r abaixo da potência de r, para que quando eu some, todas elas se cancelem, exceto o primeiro termo, que não tem com quem cancelar, o primeiro termo na primeira equação, assim como o último termo na segunda equação. E aí todos eles somem, exceto esses termos que eu citei. E a gente junta, né? Somando, a gente tem essa expressão, tá? Que é basicamente a dedução, né? Da soma dos termos de uma progressão geométrica, tá? Vocês já viram isso. Então, a gente isola aquele r ali, aquele s, perdão, assim como a gente isola o a de um lado e a gente tem simplesmente aqui o limite da soma, tende a ser esta expressão, tá? A vezes 1 menos r elevado a k mais 1 sobre 1 menos r. Tudo bem? O fato é que tem duas situações muito fáceis de entender aqui. Pelo menos uma é muito fácil, tá? Quando essa razão em módulo é maior do que 1, acontece que isso vai para um algo muito grande, isso começa a crescer tanto, porque imagina, por exemplo, 2 ou 3 sendo a razão e você está elevando isso na k mais 1, onde k tende ao infinito. Então, isso vai para o infinito, né? Claro que a gente pode ver a questão do sinal, mas o fato é que vai para o infinito. Vai ficar muito grande. A gente pode expressar ali do lado direito, quando r é maior que 1 em módulo, que o limite da soma tende ao infinito. Então, essa a gente já matou, a gente já sabe. A questão é, quando r é menor do que 1 em módulo, o que acontece, né? Então, a gente pode pensar nisso. A partir de agora, isso é o grande problema para nós. Então, vamos pensar que esse r na k mais 1 aí, que aparece no meu numerador, é a nossa grande questão a ser estudada. Então, vamos lá. O que acontece quando o módulo de r, ou o módulo da razão, é menor que 1 em módulo, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Imagina comigo esse r na k mais 1. E imagina também que esse é o limite da soma, ou seja, k está tendendo ao infinito. Quando k tende ao infinito e o módulo é menor que 1, o que acontece é que isso tende a zero. Isso é claro para mim, por exemplo, se eu pensar em 0,5 como sendo o meu r, ou seja, um valor menor do que o módulo. Quando eu começar a aumentar a potência, fazer 0,5 elevado a 2, ou elevado a 3, ou elevado a 4, ou elevado a 20, ou elevado a 300, tanto faz, eu sempre estarei fazendo 0,5 vezes 0,5 e diminuindo esse valor. Então, esse valor tenderá a zero muito rápido, tá? Não sei se muito rápido, mas com certeza tenderá a zero quando o k tender a infinito. E nós teremos que esse valor pode ser ignorado na minha equação. Chegando assim, a expressão mais famosa, que é o limite da soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica, que coincide com o limite da soma, no caso da nossa série aqui, a nossa série infinita, quando é uma série geométrica. E a razão é menor do que o módulo, tem pura e simplesmente essa expressão. Agora, repare o quão bom é isso, porque a gente quer definir quem vale ou quanto vale essa soma, sabendo agora que ela converge para esse valor, que valor a sobre 1 menos r, a gente só precisa, entre ações, identificar quem é o a e quem é o r, colocar no valor daquela fração ali, substituir, na verdade, e encontrar o valor. Vamos tentar fazer isso agora. Mas não sem antes especificar o que acontece em cada caso. São dois deles, primeiro com a razão em módulo maior que 1 e outra com a razão em módulo menor que 1. Quando a razão é maior que 1, a gente já sabe que diverge. Quando a razão em módulo é menor do que 1, a gente vai saber que converge e converge para esse valor aí, a sobre 1 menos r, onde cada caso vai ter o seu a e o seu r. Tudo bem? Então, vamos voltar ao primeiro exemplo visto lá. Vamos supor que a gente identificou que 3 é o termo inicial e a gente identificou também que 1 meio é a razão, ou seja, uma razão menor do que 1 com certeza converge. Converge para quem? A gente vai saber que o a vale 3, que o r vale 1 meio, vai convergir com certeza para a sobre 1 menos r. Não tem nenhuma dúvida disso, a gente sabe disso. Então, a gente simplesmente coloca os valores lá, a gente coloca o a igual a 3 e coloca o r igual a 1 meio. 1 menos 1 meio vai dar 1 meio, 3 sobre 1 meio vai dar 6 e a gente sabe que isso tem que convergir, converja para o valor 6, ou seja, toda essa soma está indo para 6. Então, é exatamente isso que está acontecendo neste caso específico, ou seja, a gente acha facilmente e rapidamente o valor dessa série geométrica. Quando o r é maior que 1, em modo, neste caso aqui é 4, a nossa razão, a gente sabe que vai para o infinito e até intuitivamente é fácil de ver isso, os números estão crescendo muito e quando a gente começa a somar esses caras, a gente está vendo que vai para infinito. Então, aqui, tendo a e r especificamente, com r maior que 1, não precisa fazer nada, a gente sabe que isso tende a infinito, ou seja, diverge. Continuando, a gente vai se perguntar por que essa série é chamada de geométrica. Essa é a grande questão. Por que essa série é chamada de geométrica, caso não tenha dado para entender? É geométrica no sentido que a gente está multiplicando pela razão. Eu poderia parar por aí, mas eu não gosto de dizer que é só por isso, tem mais fatores. O primeiro fator que a gente pode nos perguntar por que essa série é chamada de geométrica é tentar colocar um pouquinho de geometria na parada. Eu vou pegar uma série muito simples, a série que começa com n igual a 1, eu troquei o n por k, mas poderia ser k, cuja razão é o meio e cujo primeiro termo é 1. Tudo bem? Nesse caso é 1. E aí, quando eu me dou conta disso, só para a gente não esquecer, repare que na verdade a gente tem um a igual a 1 ali, que não está aparecendo, só que quando a gente escreve isso, vai começar com 1 meio. Então, na verdade, é como se esse 1 meio fosse o meu primeiro termo. Para entender isso melhor, eu vou colocar um quadrado de área, vamos pensar na área, um quadrado de área 1. O que aconteceria com esse quadrado se eu considerasse inicialmente apenas a metade da área dele? Porque é isso que está fazendo essa série, essa série tem o primeiro termo exatamente igual ao meio. Então, ela começa em 1 meio. Repare que se 1 meio é o primeiro termo, é como pensando em somar áreas, eu considerasse essas áreas a partir de 1 meio. Então, o que está escrito ali na figura? 1 quadrado de área 1, cujo eu estou pegando a metade, logo a área é 1 meio. Se eu pegasse esse 1 meio e considerasse metade dele, o que aconteceria? Poxa, a metade de 1 meio é 1 quarto. E se eu posicionasse esse 1 quarto dessa maneira, eu teria que somar 1 meio mais 1 quarto. Até aí eu estou só somando esses valores, cujo o primeiro termo é 1 meio e o segundo termo é 1 quarto e assim por diante. Vocês já entenderam que a razão é 1 meio, né? Mas, de qualquer forma, se eu continuar esse processo pegando sempre a metade da área e posicionando ela da seguinte maneira, como eu estou fazendo com todos esses números, o que vai acontecer aqui é que a gente sempre pegando metade da metade e posicionando dessa maneira, a gente está vendo geometricamente, aí vem o nome série geométrica, que isso vai se encaixando, tá? E essas áreas somadas tendem a ser um valor muito específico, tá? O qual a gente, ou melhor, o qual vocês, acredito eu que nesse momento, já estão imaginando que valor é esse, tá? Então, a gente está pegando sempre a área em questão e pegando a metade dela e reposicionando na figura, tá? Claro que quando a gente estuda a série, a gente não está pensando na figura, a gente está pensando só naqueles números que estão lá em cima, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo. A gente está imaginando que é uma série geométrica cujo primeiro termo é 1 meio, cujo a razão é 1 meio também, tá? Então, a gente está vendo isso acontecer posicionando sempre novos termos e sempre pegando a metade deles e sempre reposicionando na figura também, além de imaginar esses números, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal, que se a gente seguir isso infinitamente, vocês já entenderam que a soma de todos esses caras vai tender a ser justamente a área daquele quadrado inicial que eu coloquei, que é 1. Se vocês pegarem e fizerem essa conta, vocês vão ver que vai dar A sobre 1 menos R, com A sendo 1 meio e razão também 1 meio, vai ser 1 meio sobre 1 menos 1 meio, que vai dar 1 meio sobre 1 meio, que vai dar 1, tá? Então, aqui, geometricamente, a gente vê que tudo isso se encaixa, tá? Dando a área 1, pensando nas nossas áreas, tá? E podem fazer essa conta continuando indefinidamente. Vocês vão ver que tudo se encaixa perfeitamente, tudo bem? Ou seja, é claro, esses números aumentam e seguem. E é isso que acontece, tudo bem? É como se eu encaixasse novas sequências dentro das próximas e eu vou encaixando isso até que futuramente isso converja a 1. A gente entende já com as que eu tinha feito antes, mas essa nova em laranja dá para entender que, na verdade, isso se encaixa e continua o processo, tá? Resultando em 1. Vamos pegar uma nova aqui, só para tentar entender. É a mesma coisa, tá? Se eu pegar N igual a 1, começando em 1, o primeiro termo é 1 quarto. E a razão, nesse caso, também é 1 quarto, tá? A gente pode facilmente achar um número, não é nenhum problema. Mas o fato é que, geometricamente, se eu imaginar um triângulo equilátero e eu imaginar que eu vou pegar e dividir ele em 4 pedaços, né? Vou pegar 1 quarto da área dele. Então, divide em 4 triângulos iguais e considera apenas um deles, tá? Então, você está começando com 1 quarto. Se você repetir esse processo e considerar apenas 1 quarto daquele 1 quarto, dividindo o próximo por 4, a gente consegue entender que o processo se repete dividindo sempre por 1 quarto e considerando os próximos triângulos assim. Então, a gente vai meio que num caracol. A gente vai seguindo um processo, dividindo os triângulos por 1 quarto e considerando ele sempre na próxima posição, tá? Então, 1 quarto, 1 sobre 16, 1 sobre 64 e assim por diante, tá? A gente vai vendo o que vai acontecendo, tudo bem? Então, esse processo segue. Mas, geometricamente, acontece uma parada muito interessante, que é justamente essa que eu quero mostrar para vocês agora. Então, imagina que eu vou dobrar aqui essa área, só para a gente considerá-la um pouquinho, tá? Vou colocar aqui três áreas específicas dela e algo muito interessante acontece agora. Quando a gente simplesmente gira essas duas áreas, como eu estou girando agora, tá? Dessa maneira, e a gente tenta agora encaixar isso naquele processo, a gente vê que se encaixa perfeitamente naquilo que complementa aquele triângulo inicial grandão, tá? Que era o primeiro triângulo aquilátero que a gente viu. Então, na verdade, essa soma em azul, tá? Essa soma que está lá em cima, esses números são apenas as áreas em azul. Não tem nada a ver com a área verde e amarela. A área verde e amarela são só para a gente mostrar o que está acontecendo ali, para ver que se encaixa perfeitamente. A área em questão é só em azul, tá? Então, eu tenho exatamente 1 terço daquele meu valor inicial, tá? Os outros dois 1 terço complementam, fechando a figura inicial, mas a área mesmo é 1 terço. Tudo bem? Como dá para ver aqui. Então, o que aconteceu aqui é que a soma de tudo isso, que são todos aqueles números, esses triângulos, o primeiro dele vale 1 quarto, o segundo vale 1 sobre 16, o próximo triângulo 1 sobre 64, e assim por diante, eles vão resultar em 1 terço. E se vocês fizerem essa conta, vocês vão ver que isso realmente dá 1 terço. Dá 1 quarto sobre 1 menos 1 quarto, ou seja, A igual a 1 quarto, razão igual a 1 quarto, todas em módulo menor do que 1. A gente resulta em 1 quarto sobre 1 menos 1 quarto, que vai dar 3 quartos, né? O que dá tudo resultando em 1 terço. Então, é exatamente isso que a gente vê geometricamente, inclusive, nessa série agora, tá bom? Legal, né? Quando a gente vê as figuras, é bem legal. Então, a gente vê simplesmente a composição dessas 3 gerando 1 terço. Olha que legal isso aí. Show, né? Tá bom, vamos para uma próxima aqui. Agora a gente já sabe que essa aqui é 1 terço. Agora vamos imaginar que existe uma bem mais complicada. Essa aqui eu juro que é a última que eu mostro para vocês, para dar uma ideia geométrica, tá? Então, imagina um hexágono, tá? No qual eu vou considerar apenas esse hexágono no começo, tá? É só para mostrar que nem sempre o primeiro termo é 1, mas tudo bem. Ou melhor, não só para mostrar que o A é igual à razão, né? Como eram os dois casos. Eu vou girar esse hexágono e diminuir ele de maneira que ele se encaixe bem como está aqui. Formando 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos, tá? Com dois ângulos iguais nas pontas, como se fosse assim, tá? Se eu pegar e pintar esse triângulo aqui, tá? Eu consigo encaixar isso, tá? Da seguinte maneira, duplicando aqui, tá? E depois duplicando e duplicando, eu consigo encaixar vários triângulos iguais nessa figura toda, tá? E contando esses caras, eu consigo ver que aqui nós temos exatamente 24 desses triângulos, tá bom? Então, nada mais nada menos que dizer que 1 sobre 24 é a área de um triângulo desses. Ou de apenas um desses triângulos, tá bom? Se eu continuar o processo, duplicando e diminuindo, obviamente, e encaixando da mesma maneira esses hexágonos, eu vou ter um processo infinito aqui, como vocês estão vendo nessas figuras se formando nesse exato momento, tá? Esse processo infinito é legal de ver, porque ele vai indo, vai indo, vai indo, e a gente consegue ver que infinitamente isso vai, é como se fosse, né, um ajuste de lente de uma câmera fotográfica, né? A gente consegue ver que isso vai indo infinitamente, tá? Eu vou parar por aqui, vou botar três pontinhos. Mas basicamente o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Vamos imaginar que, tá? Isso vai infinitamente. E eu vou considerar a primeira, apenas a primeira área daquele triângulo, tá? Que é 1 sobre 24, de dentro, né? 1 sobre 24 da área do primeiro hexágonos, tá bom? Se eu imaginar que esse hexágonos tem tamanho A, essa conta é um pouco mais difícil, é mais pra mostrar geometricamente como as coisas acontecem. Eu vou conseguir imaginar que isso aqui, esse lado do triângulo em azul vale A sobre 2, e que esse A sobre 2 repete aqui, porque são lados iguais, né? A gente consegue mostrar que isso aqui é A raiz de 3 sobre 4, e com essas informações, a gente também consegue mostrar que isso aqui é 3A sobre 8, tá? A gente vai indo, e com essas informações, a gente vai conseguir, sabe o quê? Achar as áreas desses triângulos, tá? Do azul e do amarelo. Mas por que eu quero achar a área dos triângulos azul e amarelo? Só pra mostrar que existe uma diminuição, e que essa diminuição obedece uma proporção. Então, essa proporção aqui, né, de diminuição, é justamente 3 quartos. Basta que a gente faça essa conta. Quando a gente fizer essa conta, a gente sabe que cada área do azul pro amarelo vai ser multiplicada por 3 quartos, e os próximos, consequentemente, também serão multiplicados por 3 quartos. Então, se eu considerar o azul, que é 1 sobre 24, o próximo vai ser o quê? 1 sobre 24 vezes 3 quartos. Então, a gente sabe que o próximo ali é 1 sobre 24 vezes 3 quartos. Consequentemente, a gente vai entender que o próximo é 1 sobre 24 vezes 3 quartos ao quadrado, porque eu vou de novo multiplicar por 3 quartos. E eu vou imaginar uma série, tá? Que começa com os seguintes termos, né? 1 sobre 24 vezes 3 quartos na N, também uma série geométrica, a gente consegue identificar aqui razão e tal. E aí, a gente tem uma situação parecida com a anterior. Claro que com o perfil, um problema um pouquinho mais complicado, mas geometricamente a gente vê que esses triângulos se encaixando, eles vão seguindo, vão obedecendo esse padrão e vão sempre sendo multiplicados por 3 quartos e assim por diante. Eles vão seguindo como se fosse, né, um caracol, se moldando da seguinte maneira, tudo bem? Só que eu parto de um canto e esse canto é um canto de um hexágono. Se ele é o canto de um hexágono, existem 6 cantos deles, né? É natural imaginar que vai ter mais uma perna assim, depois uma outra perna assim, depois uma próxima perna, uma próxima perna, até formar o quê? 6 pernas com o mesmo padrão infinito, tá? De soma. Então, o que ocorre, né? Se eu imaginar aqui que eu tenho 6 pernas com esse padrão, a gente entende, né, que aquele somatório representa 1 sexto da área do hexágono, tudo bem? Exatamente igual a 1 sexto da área do hexágono. Então, essa série geométrica é uma das mais bonitas que a gente consegue demonstrar e ver geometricamente tudo o que está acontecendo nela, porque isso é muito legal. Série geométrica é uma das matérias mais legais que a gente vê quando a gente estudar cálculo, tá? E é bem intuitivo. Eu espero que eu tenha tornado intuitivo para vocês de entender, tudo bem? Então, nesse caso aqui, cada perna é 1 sexto. A gente somou só uma perna, então, na verdade, isso é 1 sexto. As outras estão só para mostrar para vocês que são 6 delas fechando a figura inteirinha, tudo bem? Pessoal, séries geométricas era isso, tá? A gente vai se ver na próxima aula, que é aula de exercício, depois segue a matéria com a outra parte de séries. Até lá. Um abraço.